Bom dia, irmãos e irmãs. Em 1897, o jovem David O. Mackey parou diante de uma porta com um folheto na mão. Sendo um missionário em Stirling, na Escócia, ele já havia feito isso muitas vezes antes. Mas, naquele dia, uma senhora muito abatida abriu a porta e se pôs diante dele. Ela estava mal vestida e tinha o rosto magérrimo e os cabelos desarrumados. Ela pegou o folheto que o Elder Mackey lhe ofereceu e disse seis palavras que ele jamais esqueceria. Será que isso me compra pão? Aquele encontro deixou uma impressão duradoura no jovem missionário. Mais tarde, ele escreveu. Daquele momento em diante, compreendi mais profundamente o que a Igreja de Cristo deveria ser e o que ela é. Uma igreja interessada na salvação física do homem. Deixei aquela porta, sentindo que aquela mulher, com tamanha amargura no coração contra os homens e contra Deus, não estava em condições de receber a mensagem do Evangelho. Ela precisava de auxílio material. E não havia... Em Stirling, pude descobrir nenhuma organização que lhe pudesse oferecer isso. Poucas décadas depois, o mundo se angustiou sob o fardo da Grande Depressão. Foi naquela época, em 6 de abril de 1936, que o presidente Hubert J. Grant e seus conselheiros, J. Reuben Clark e David O. Mackey, anunciaram o que mais tarde viria a ser conhecido como o Programa de Bem-Estar da Igreja. Duas semanas depois, o Elder Melvin J. Ballard foi nomeado como o primeiro presidente e Harold B. Lee como o primeiro diretor administrativo do programa. Não foi um empreendimento comum. Embora o senhor tenha chamado pessoas extraordinárias para administrá-lo, o presidente J. Reuben Clark deixou bem claro que o estabelecimento do sistema de bem-estar veio por revelação do Espírito Santo ao presidente Grant. E ele tem sido administrado desde aquela época por meio de revelações semelhantes que foram dadas aos irmãos encarregados do programa. O comprometimento dos líderes da Igreja com a tarefa de aliviar o sofrimento humano foi firme e irrevogável. O presidente Grant queria um sistema que auxiliasse as pessoas e cuidasse delas, não importando os custos. Ele disse que chegaria ao ponto de suspender os seminários, de interromper o trabalho missionário por algum tempo ou até fechar os templos, mas não deixaria as pessoas passarem fome. Eu estava ao lado do presidente Gordon B. Hinckley em Managua, Nicarágua, quando ele falou para 1.300 membros da Igreja que tinham sobrevivido a um furacão devastador que ceifou mais de 19 mil vidas. Enquanto a Igreja tiver recursos, disse o presidente Hinckley, não deixaremos que passem fome ou que fiquem sem ter o que vestir ou se abrigar. Faremos tudo o que pudermos para auxiliar-os da maneira que o Senhor determinou que fosse feito. Uma das características marcantes desse trabalho que é centrado no Evangelho é sua ênfase na responsabilidade individual e na autossuficiência. O presidente Mary G. Romney explicou, muitos programas foram criados por pessoas bem-intencionadas para auxiliar os necessitados. Contudo, muitos desses programas foram elaborados com o objetivo de curto prazo, de ajudar as pessoas, em vez de ajudar as pessoas a ajudarem-se a si mesmas. A autossuficiência é fruto do viver previdente e do exercício da autodisciplina financeira. Desde o início, a Igreja ensinou que a família, na medida do possível, precisa assumir a responsabilidade pelo próprio bem-estar material. É primordial que cada geração aprenda de novo os princípios fundamentais da autossuficiência, evitar dívidas, implementar os princípios da frugalidade, preparar-se para tempos difíceis, ouvir e seguir as palavras dos oráculos vivos, desenvolver disciplina para distinguir necessidades de desejos e, então, viver segundo esses princípios. O propósito, as premissas e os princípios que fortalecem nosso trabalho de cuidar do pobre e do necessitado se estendem muito além dos limites da mortalidade. Esse trabalho sagrado não apenas beneficia e abençoa os que sofrem ou passam necessidades, como filhos e filhas de Deus. Não podemos herdar plenamente a vida eterna sem estarmos completamente investidos do cuidado de outros enquanto estamos aqui na Terra. É na benevolente prática do sacrifício e da doação pessoal a outros que aprendemos os princípios celestiais do sacrifício e da consagração. O grande rei Benjamin ensinou que um dos motivos pelos quais dividimos o que temos com os pobres e lhes oferecemos auxílio é para que possamos reter a remissão de nossos pecados dia a dia e andar sem culpa perante Deus. Desde a fundação do mundo, as sociedades justas sempre foram tecidas com os fios dourados da caridade. Ansiamos por um mundo pacífico e por comunidades prósperas. Oramos por uma sociedade bondosa e virtuosa na qual a iniquidade seja abolida e prevaleçam a virtude e a retidão. Não importam quantos templos construamos, não importa o quanto cresça o número de membros, não importa quão bem sejamos vistos aos olhos do mundo, se deixarmos de cumprir o grande e vital mandamento de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos ou se desviarmos o coração dos que sofrem e choram, estaremos sob condenação e não poderemos agradar ao Senhor. E a esperança jubilosa de nosso coração estará sempre distante. Em todo o mundo, 27 mil bispos procuram os pobres para atender suas necessidades. Cada bispo é auxiliado por um conselho de ala formada por líderes do sacerdócio e das auxiliares, incluindo uma dedicada presidente da sociedade de socorro. Elas podem apressar-se em auxiliar o estrangeiro, deitar azeite e o vinho no coração ferido do aflito e secar as lágrimas do órfão e fazer o coração da viúva rejubilar. O coração dos membros e líderes da Igreja do mundo inteiro está sendo influenciado positivamente e guiado pelas doutrinas e pelo divino espírito de carinho e amor ao próximo. Um líder do sacerdócio na América do Sul estava preocupado com a fome e a pobreza dos membros de sua pequena estaca. Não querendo deixar que as crianças passassem fome, ele procurou um terreno livre e organizou o sacerdócio para cultivá-lo e semeá-lo. Encontraram um velho cavalo, atrelaram a ele o arado primitivo e começaram a trabalhar o solo. Mas antes que pudessem terminar, aconteceu uma tragédia e o velho cavalo morreu. Em vez de deixar que seus irmãos e irmãs passassem fome, os irmãos do sacerdócio atrelaram o velho arado às próprias costas e o puxaram ao longo do terreno implacável. Literalmente, tomaram sobre si o jugo do sofrimento e da carga de seus irmãos e irmãs. Um episódio da minha própria família exemplifica o compromisso de cuidar dos necessitados. Muitos ouviram falar das companhias de carrinho de mão Willie e Martin e de como aqueles fiéis pioneiros sofreram e morreram ao enfrentar o gélito inverno e as condições debilitantes de sua jornada para o Oeste. Robert Taylor Burton, um dos meus trisavôs, foi um daqueles a quem Brigham Young pediu que fossem resgatar aqueles santos queridos e aflitos. A respeito daquela ocasião, vovô escreveu em seu diário, a neve está bem alta e muito gelada. Faz tão frio que não conseguimos nos mover. O termômetro marca 24 graus abaixo de zero. Estava tão frio que as pessoas não conseguiam viajar. Foram distribuídos mantimentos para salvar a vida dos santos aflitos, mas, apesar de tudo que eles puderam fazer, muitos foram enterrados à beira do caminho. Quando os santos resgatados atravessaram uma parte da trilha que passava pelo desfiliadeiro de Echo Canyon, vários carroções pararam para ajudar na chegada de um bebê. Uma menina. Robert notou que a jovem mãe não tinha roupa suficiente para manter o bebê recém-nascido aquecido. Apesar das temperaturas congelantes, ele tirou sua camisa feita em casa e a deu à mãe para envolver o bebê. A criança recebeu o nome de Echo, Echo Squires, em lembrança do local e das condições de seu nascimento. Ano mais tarde, Robert foi chamado para o bispado presidente da igreja, onde serviu por mais de três décadas. Aos 86 anos de idade, Robert Taylor Burton ficou doente. Ele reuniu sua família junto ao seu leito para dar-lhes uma última bênção. Entre suas últimas palavras estava este conselho simples, porém profundo. Sejam bondosos com os pobres. Irmãos e irmãs, honramos aqueles gigantes inovadores que o Senhor levantou para organizar e administrar o empreendimento institucional de auxílio aos membros necessitados de sua igreja. Honramos aqueles que em nossos dias estendem a mão de maneiras incontáveis e muitas vezes silenciosas para serem bondosos com os pobres, alimentarem o faminto, vestirem o nu, ministrarem ao enfermo e visitarem o cativo. Esse é o trabalho sagrado que o Salvador espera de seus discípulos. É o trabalho que Ele amava quando estava neste mundo. É o trabalho que sabemos que o veríamos fazendo se estivesse entre nós hoje. Há 75 anos, um sistema dedicado à salvação espiritual e material da humanidade surgiu de modo bem humilde. Desde aquela época, Ele enobreceu e abençoou a vida de dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. O plano profético de bem-estar não é uma mera nota de rodapé na história da Igreja. Os princípios sobre os quais Ele se baseia definem quem somos como povo. É a essência de quem somos como discípulos individuais de nosso Salvador e exemplo Jesus Cristo. O trabalho de cuidar dos outros e de ser bondosos com os pobres é um trabalho santificador, ordenado pelo Pai e divinamente atribuído para abençoar, refinar e exaltar Seus filhos. que possamos seguir o conselho do Salvador a certo advogado na parábola do bom samaritano. Vai e faze da mesma maneira. Disto, presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.